No futebol, Luiz Teixeira, de acordo com um comunicado no site da Confederação Asiática de Futebol, atacante brasileiro Elson estará na seleção da China, o técnico italiano Marcelo Lippe irá disputar a partida contra Valdivas no dia 10 de setembro pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022. A Federação Chinesa... Vire à esquerda em Rua Serra da Mocardia. ...de Elson, o que é esperado pelo jogador nos próximos dias. O ex-atacante do Mocardia será o primeiro atleta estrangeiro sem descendência chinesa para defender a seleção nacional. É o tracote de um plano da China para fortalecer a seleção nacional em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2022 no Cadá. Você chegou ao seu destino. Cardo Goulart, Alain, Bernardinho e Aloysio também estão em processos de naturalização. 6 horas 25 minutos. Sintonizado no seguro. Nesta semana continuaremos a falar sobre temas da Conseguro 2019, o mais importante evento do mercado segurador que acontecerá durante 4 e 5 de setembro em Brasília. As oportunidades a serem conquistadas com a aprovação da reforma da Previdência é o tema desta semana. Especialistas defendem que a reforma da Previdência será positiva para o Brasil por alguns motivos. Ela passa... E aí E aí E aí O que é isso?